Ih, ó, polêmica, hein? Rogério. Polêmica, Júnior. Mas eu gostei, eu quis pôr isso daí, foi o seguinte. Primeiramente, Vini Vanders. Bem-vindo ao loop. Polêmica. Não, bem-vindo ao loop. Polêmica. Esse comentário é de quem não conhece o loop. Polêmica. Tá estralando o pixel aqui na mesa, ó. Vocês adoram Apple, né? Mas eu duvido que vocês fazerem um benchmark de Apple e Samsung e comparar qual que vale a pena. Vocês adoram Apple, né? Aqui, ó. Olha o celular do Júnior, qual que é? Olha aqui. Olha o celular dele, qual que é? Olha aqui. Esse é Apple, esse aqui, né? É, pois. Outra coisa, esse computador também deve ser da Apple, né? Vixe, o meu também, eu uso o Mac OS aqui. Não, e outra coisa. O meu Mac OS ProArt aqui, ó. Eu fiquei sem usar Apple Watch durante anos, agora que eu voltei. O meu último era o quinto. Esse aqui já é o, tipo, o oito, já é o oitavo. Ah, deixa ele achar. O Mac OS ProArt aqui, cadê, ó? Cadê o slider? Bota o slider aí, você já. Vem, slider. Vem em mim. Vem em mim, ele vai vindo. Pera aí. E agora ele foi pra lá, ele foi embora. Daqui a pouco ele mostra aí. Mas é, Winnie, seja bem-vindo. Você duvida? Eu duvido você assistir os nossos vídeos, cara. Eu duvido você, antes de comentar, pesquisar no canal. E o... Olha o Raimundo aqui, ó, tocando o terror. Hackintosh no Zephyrus, Will. Eu sei, hein? Hackintosh. Pois é, lá. Ó, aí, ó. Tá vendo? O ProArt bonitão aqui. Aliás, se vocês soubessem... Aliás, gosto muito desse monitor. Você queria falar o que eu gosto dele, tá? Eu gosto. Se vocês soubessem que a esmagadora maioria dos vídeos editados e publicados no loop infinito são feitos no Windows... A esmagadora não, todos. Olha, eu sei que o Felipe usa algumas ferramentas no Mac, né? Ele não edita vídeo. Ele usa After, né? O Felipe usa PC. O cara, faz uns anos já. Ele tava no... Desde o Mac Pro, desde a cafeteira. A cafeteira ficou velha, né? Na mão dele. Usou tanto que... Ficou velha. Mas usou muito tempo, né? Mas enfim. Mas o loop desde o começo. Os vídeos são editados. É o Windows! O Windows. Vai, o Windows que já é bom. Desde lá atrás. Desde. Nunca saiu um render do Final Cut nesse canal. Nunca. Só pra teste.